Ué, hoje eu tô muito morto, sei como... Eu também tô muito morto. Senhoras e senhores, bem-vindos, é o Picasso Parkour, estamos aqui no Megamath mais uma vez. E hoje, com um milagre de edição, hoje tá sendo esse vídeo justamente no mesmo dia que tá saindo o vídeo de Upsound. A gente tá gravando esse vídeo há três semanas e a gente tá muito quebrado. É um vídeo pod, em primeira pessoa com a GoPro e a gente vai rodar em vários picos, lugares turísticos do Rio de Janeiro. Então vai lá ver, conferir logo agora, vai tá aqui no card aí em cima. Agora pensa o seguinte, cada sequência que você viu ali, a gente fez ela várias e várias vezes que a gente teve que ser coordenado e teve que ser coreografado. Então é só salto e porrada. A gente tá assim, ó, o ó do Barogodó é de tudo quebrado. Além que antes de ontem, que foi quando a gente acabou o vídeo logo, a gente foi treinar e eu tô muito morto. Então eu vou botar logo o vídeo de antes de ontem. Então é isso. Estavam com saudade? Começando mais um vlog da Picasso Parkour. Estamos nesse pico aqui. Que é isso, vamos, bora. E aí, chegaram no meio do treino, galera, chegaram atrasados. Fala, galera, bem-vindos a mais um podcast da Picasso Parkour. Só tô pedindo e pronto, vai. Podcast Picasso Parkour. Foi bem-vindo, foi bem-vindo. Há, ha, ha, ha. Vem barato. É, é uma coisa que a gente fica alhereza. Eu não sei se você quiser também não Mas não tem mais Tranquilo, então galera Estamos em um assunto de Coronavírus Nós saímos de todo dia Ou quase, não, todo dia E agora é o vídeo de ontem que eu vi que estava treinando, são só duas cenas, né? Isso. E antes disso, fique com essas sábias palavras aqui, ó. Então, vamos para a devia, a gente está nesse picozinho aqui, como eu falei, a gente já está moído, então a gente vai fazer só as paradas mais básicas, não vai fazer nenhuma bomba, né? É, hoje é pico merda para treino merda mesmo. É isso aí. Isso aqui foi legal demais para essa linha, eu vou botar isso aqui em outra linha também porque foda-se, fiz o que não aconteceu na outra. E aí, vocês notaram esse short da Picasso? Então, se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem o short da Picasso, depois da quarentena vai estar lançando a regressão nova, hein? Então, galera, agora o desafio vai ser fazer uma rune pela pra cima, só que com os dois. Então, um vai e o outro vai tentar se equilibrar junto lá. Caralho, o que? Bom. Porra, vai tomando fube. Tá, a história é o seguinte. Está fazendo aqui, dois pés side, pré. Porque eu pensei, porra, tem que fazer de longe, fazer o pré-side. Já deu desse pico, né? Vamos trocar? Viu. Vamos caçar outra coisa. É isso. Ah, a gente já achou esse gap aqui, ó. E aí, eu quero estar fazendo de side. Esse aqui é o teste pra ver se vai. Então, se eu conseguir fazer o teste daqui, passar dali. Vai! Uou! Aqui tem uma pedra, a gente vai dar uns giros nela e é isso mesmo. Bom pra caralho! Estamos aqui de noite, na praia. A gente vai dar uns giros, porque é isso que a gente faz da vida. Só de bobs, que daqui a pouco tem que voltar pra casa, que é aniversário do meu pai. O indivíduo que se assume contra o indivíduo que se dilui no coletivo. E colocar essa coisa como coletividade, como uma unidade fascista. Francis Bacon. Francis Bacon. Fala, galera da Picasso Parkour. Enquanto as pessoas estão girando aqui, ó. Eu vou falar aqui pra vocês, basicamente, o que está acontecendo e onde a gente está. Bom, a gente não está em período de quarentena, não é coronavírus. A gente voltou ao tempo porque sair no período de coronavírus é vacilo, né? Então a gente não está saindo. Isso aqui é em 1985, o mesmo ano que lançaram o filme The Cable Guy. Um filme muito bom. Enfim, hoje a gente está aqui no mar, tipo meio com ressaca. As ondas estão baixas, porém tem um banco de areia muito interessante no meio do mar. O que é ótimo pra surf, né? Pra quem surfa. Enfim, vou filmar aqui. Caralho! 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 Ai, foi muito... Deixa logo o like, vai! Dá o like hoje, se inscreveu no canal, está de graça. Só hoje, vocês aproveitem. Amanhã não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se lembra de eu errando cor aqui há mais ou menos um mês atrás? Vamos lá. Vamos lá. Foi? Foi. Vamos lá. 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 Vamos lá.